Hoje é um dia um pouco triste, um pouco feliz, não sei como é que eu vou me adaptar. Mano, infelizmente, a mansão da tropa acabou, mano. Eu não vou morar mais junto com o Cauã e o Dudu, mano. O Cauã e o Dudu voltaram para a casa antiga deles. A gente vai continuar sendo amigo, vai. A gente vai continuar sendo amigo, mano. A gente vai continuar indo um na casa do outro. Só que aí o que aconteceu? Eu vendi a mansão. Eu só estou indo ali rapidão. Eu vendi a mansão para um amigo meu. Um amigo meu que chama... Beagles, Bingos, Beagles. O apelido dele é Beagles, Beagles. O Bingos. Eu vendi essa mansão aqui por Bingos. E quem vai morar aqui com o Beagles é o amigo dele, o Reis. E aí, mano, eu vendi essa mansão. Porque talvez eu vou... Eu vendi ela para ele. E talvez eu vou estar participando dessa mansão de volta. É um trem meio bugado. Como assim? Foi o seguinte. Eu fui obrigado a vender essa mansão por causa de algumas contas que eu tive que pagar. Essa mansão eu vendi para o Beagles. E aí o Dudu e o Cauã e eu fomos embora. O Cauã voltou para a casa dele e o Dudu também. Então, eles vão morar nas casas deles. O Cauã na casa da mãe dele e o Dudu na casa da mãe dele. E eu vou... Eu estou na minha segunda casa. E talvez eu vou participar dessa mansão. Porque agora eu vou participar de uma segunda mansão. Eu vou participar da mansão. Talvez. Não sei. Vou conversar mais com o Beagles. Ele está me chamando que vai ser a mansão Nós Primos. Talvez eu vou participar dela. Tá ligado? Então, mano. Tipo assim. Eu vou morar com mais amigos. Eu vou morar com seis amigos. Quando... Só que o Dudu e o Cauã eu vou continuar indo na casa deles. Vou continuar, tipo... É... Conversando com eles pelo WhatsApp. Eles vão ser meus amigos ainda. Eu vou continuar trolando o carro deles. Eu vou emprestar meus carros para eles. Eles vão emprestar os carros deles para mim. Como eu estava falando. Meus carros vão ficar tudo lá na mansão. Porque tá... Se... Se... Se o Beagles. O Beagles. Deixar eu participar. Eu vou participar. Tá ligado? Agora, mano. Aí eu vou participar da mansão. Aí eu vou ficar no... No segundo quarto presidencial. No terceiro quarto presidencial. Que o segundo é do reis. Aí eu vou estar morando lá na mansão. Tá ligado? Junto com eles. Tá ligado? E se... Também foi para o destino. Não estava dando muito certo a mansão da tropa. Infelizmente, acabou. Mas se Deus quiser. Um dia, mano. Eu vou... Se eu passar no teste. Para ir lá para a mansão do Beagles. Da... Da mansão Los Primos. Se eu passar no teste, mano. Aí mais para frente. Eu vou ter duas casas. Três casas. Vou ter aqui. Eu moro junto com... Com Beagles. Vou ter a minha segunda casa. E talvez eu possa estar... Comprando uma casa aí para eu. É... Tudo vai ser no tempo de Deus. Tá ligado? Eu já estou chegando aqui. Vendi aquela mansão. Aquela mansão... Não é minha ainda. Vendi por 950... Vendi por 800 mil. 850 mil para ele. Por Beagles. Como ele é meu parceiro. Aí, mano. Tipo assim. Eu vou continuar conversando com eles. Tá ligado? E agora vai ser a nova etapa da minha vida. Tá ligado? Não sei nem o que eu vim fazer aqui nessa casa. Eu vou lá para a casa da minha mãe. E talvez eu vou vender a casa da minha mãe. Para comprar outra para ela. Porque, mano. Se eu for morar lá naquela mansão. Vai ser muito... Você é louco, velho. Você está maluco, mano. Estou conversando com Beagles. Mano, a gente está conversando tudo certinho. E também, mano. Eu vendi... Um dos motivos de eu vender a mansão. É porque eu não queria... Aquela mansão no meu nome. Tá ligado? Eu já tenho muita coisa no meu nome. Tenho muita coisa cara. Então, mano. Decidi vender para ele. Para eu estar morando com ele. Só que a casa vai estar no nome dele. Tá ligado? Vai ser uma nova etapa da minha vida. Vou curtir demais. Se Deus quiser. Só Deus sabe. Tá ligado? Vou deixar meus carros aqui. Meus carros vão ficar lá no galpão. O único carro que vai ficar lá na casa vai ser a Porsche. Mano, vai ter muita trollagem. Se eu participar... Não é certo ainda. Eu estou conversando com Beagles. E é isso, mano. Na nova etapa da minha vida, mano. Estou muito... Tá ligado? Eu estou triste porque acabou a mansão Los Primos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz. Tá ligado? Mas é isso. A mansão Los Primos, não. Estou triste que acabou a mansão da tropa. Mas, ao mesmo tempo, eu estou feliz que talvez... Talvez eu vou participar da mansão Los Primos. Estou indo da casa dos meus primos... Da minha mãe. Estou indo ali agora. Sério. Vou resolver minhas coisas do dia a dia. Daqui a pouco, o Beagles... O Beagles e o Kawan... O Kawan, meu amigo, vai lá na minha casa. Só que eu acho que o Kawan não vai participar da mansão Los Primos. Não sei. Sério, meu irmão. A Porscheira está rápida. E na mansão Los Primos, eu acho que vai ser a única Porsche. Porque nenhum deles tem, tá ligado? Só eu. Estou vindo aqui na casa da mãe do Kawan. Ele me chamou aqui. A casa da mãe do Kawan é aqui. Os carros dele não estão aí, pelo visto. Deve estar lavando. Os carros deles vão continuar ficando no meu galpão. Eu deixei, tá ligado? Que casa top, mano. Você é louco. Dava pra ver te comprar um. Essa daqui pra minha mãe, hein. Sei não. Você é louco, mano. Vou vir aqui na casa do Kawan.